Pelo menos 10 bolsonaristas da nossa região estão presos em Brasília. A atualização foi feita pela Secretaria Prisional do Distrito Federal. Os presos estavam nos ataques antidemocráticos registrados em Brasília no último domingo. Além deles, a diretora de uma escola de Campinas, que publicou vídeos participando dos atos, foi afastada do cargo. Vamos conversar com a repórter Lucimeire Ramalho, que tem mais detalhes para a gente. Lou, boa tarde para você. Você está em frente à escola em que essa diretora trabalhava, atuava. E por aí o dia foi de vandalismo, né? Conta para a gente. Exatamente isso, viu, Bárbara? Essa diretora tinha o cargo de direção aqui nessa escola que fica no Jardim Curadaz, a escola professor Luiz Galeado. E é exatamente esse cenário que a gente tem. Pedir para o Cezinha mostrar aqui para a gente. Olha só, o vandalismo aconteceu justamente no muro, na parte de fora aqui da escola. Olha só, o muro foi pichado com algumas palavras aí, colocando antifascistas, os racistas, antifascistas não passarão. Então, justamente aí depois dessa participação dessa diretora, acabou acontecendo esse ato de vandalismo, essa pichação aqui na parte de fora, no muro dessa escola. Lembrando, né, Bárbara, que essa diretora, né, ela divulgou aí vídeos na internet justamente falando sobre os atos que iriam acontecer e da participação dela nesses atos que aconteceram aí de vandalismo em Brasília, né, na Praça dos Três Poderes, com uma total destruição. E justamente após a divulgação desses vídeos aí, tudo veio à tona, né, nas redes sociais e tomou essa proporção, né? A gente, inclusive, tentou o contato com essa diretora, mas ela mudou o número do celular e também não tem mais as redes sociais. A Secretaria de Educação, Bárbara, então, depois disso tudo, depois de todos esses fatos, divulgou aí uma nota colocando justamente essa questão, que ela não atua mais como diretora aqui nessa escola, que os fatos estão sendo investigados, que a Secretaria não compactua de maneira alguma com esses atos de vandalismo. E se forem confirmados aí, né, fatos contra ela realmente nos atos que aconteceram em Brasília, ela pode ser retirada aí da rede como um todo, né? Então a gente vai continuar acompanhando esses fatos e os desdobramentos, né? Um deles já, esse ato de vandalismo aqui na parte de fora da escola, no muro dessa escola, que fica aqui no Jardim Curadás, na cidade de Campinas, na escola Professor Luiz Galhado. Então ela não atua mais como diretora aqui da escola, ainda segue na rede, mas isso pode mudar também nos próximos dias, dependendo aí das investigações. E além desse fato, né, Bárbara, a gente tem várias pessoas aqui de Campinas e cidades da região que seguem presas em Brasília, né? Pessoas aqui de Campinas, da cidade de Itatiba, da cidade de Jundiaí, também da cidade de Amparo, pessoas que também divulgaram nas redes aí imagens participando daquela quebradeira toda ali na Praça dos Três Poderes e pessoas que ainda seguem presas, né? Os homens, Bárbara, foram encaminhados para o Complexo da Papuda, né, no Centro de Detenção Provisória 2 e as mulheres para a Penitenciária Feminina no Distrito Federal. Esse número pode mudar, são pelo menos 10 pessoas, mas todas elas ainda estão passando por um processo de triagem para poder ver se continuam presas ou não. Então esse número de pessoas aqui na nossa região ainda pode aumentar aí nas próximas horas, Bárbara. Vamos seguir acompanhando os depoimentos, o que vem daqui para frente. Obrigada, viu, Lu? Bom trabalho para você.